Eu falei para você anteriormente que eu queria trabalhar cinco passos para você decidir ou não montar a sua clínica de estética. Falei a respeito de capacitação, falei a respeito da seleção da área de atuação, que são duas coisas muito importantes. Quando você se capacita, você tem condições de saber aonde você quer atuar e no que você quer investir para melhorar o seu desempenho. Geralmente quando você encontra a área de atuação, aquela que você é vocacionado, aquela que você tem habilidade para lidar, aí ninguém te segura. Então, nesse terceiro passo, eu quero te dizer a respeito de investimento e planejamento. Investimento e planejamento. Eu queria te falar que para você estabelecer uma clínica de estética, mesmo que você tenha muito dinheiro, não vale a pena você ir com muita sede ao pote. Que geralmente isso gera frustração. De repente você faz um investimento enorme no negócio, gera uma grande expectativa em cima daquele negócio. Muitas vezes você coloca até um valor financeiro naquele seu novo empreendimento e começa a depender daquilo que você dispôs para tocar seu dia a dia. Isso é ruim. Porque se você faz isso, aí você depois vai vender serviços extremamente baratos, tá? Serviços extremamente baratos para tentar pagar sua conta porque você já dispôs de todo o seu capital. Então isso é ruim porque denigra a sua imagem, acaba com a sua estima e aquele negócio que era para ser uma solução para você se transformou num problema. Então, eu costumo dizer que o profissional, depois que ele se capacitou, viu qual que é o segmento, foi se especializando e fala assim, bom, agora eu vou montar o meu negócio, ele tem que passar pela primeira grande batalha, que é uma transição. Então, você tem que migrar do seu hoje para o seu sonho. Seu sonho? É. Qual que é o seu sonho? Ser um profissional liberal independente? Esse é o seu sonho. Ah, ter um negócio bem sucedido? É. É esse o seu sonho. Então, você, primeira coisa, não precisa achar que isso tem que acontecer da noite para o dia. Mesmo até que você tenha os recursos. Toma cuidado, inclusive, você que tem o dinheiro para investir. Toma cuidado, porque isso vale para quem tem e para quem não tem. Muito pouco. Não interessa. Seja consciente. Porque se alguma coisa der errado nessa transição, ou se ela for agressiva demais, ela pode acabar com o seu sonho e acabar, inclusive, com a sua expectativa de vida profissional. Não que você não vá se recolocar mais no mercado, mas você que gostaria de empreender, você nunca mais vai querer empreender por conta de uma situação frustrada. Então, cuidado com isso. Aqui, é o seu maior investimento. Então, aonde você trabalha hoje, ele tem que ser o seu sustento. A sua provisão. E o seu sonho é o seu investimento. Essa situação que você não pode se desviar dela. É... Porque, assim, se você tem uma vaquinha e ela que dá o leite, e você vende esse leite todos os dias, você não pode vender a vaca. Porque, senão, você fica sem o leite, tá? Para vender ou para se alimentar. Então, essa é a sua sustentação. Então, se você tiver a sua vida em ordem aqui, você vai gradativamente fazendo os investimentos, um passo de cada vez, e você vai conseguir conquistar aquilo que você deseja. Então, olha, o meu negócio é o segmento da estética invasiva. E a grande maioria das pessoas gostam da estética invasiva, não só pelo resultado mais rápido, que as pessoas acreditam mesmo que o resultado dos injetáveis é mais rápido. Mas, muitas vezes, é a maneira mais barata, vamos dizer assim, de você fazer essa transição, ter um investimento e um planejamento. Por quê? Do que você precisa para começar o seu negócio? Eu te daria a seguinte dica. Eu montei a minha clínica em 2016, começo de 2016. Eu já dava aula no segmento, dava cursos livres e tudo mais. Eu montei minha clínica em 2016 e da forma que eu montei, pela experiência que eu tinha anterior, eu era consultor, montava farmácias de manipulação e tudo mais. E eu tinha toda a visão sanitária do negócio, porque ela não muda para uma clínica de estética. Então, o que eu pensei? Eu falei assim, bom, eu vou montar o negócio. Não dependia diretamente daquele negócio, porque eu dava aula, porque eu tenho uma representação de um laboratório de produtos de estéticas e tal. Então, não tinha tanto peso em cima da clínica em ela me dar o resultado. Então, eu fui fazendo a coisa, mas eu fiz um investimento alto que eu não faria hoje. É por isso que é legal você compartilhar a experiência, porque você vai entender muito bem aquilo que você precisa e o erro que você necessariamente precisa cometer. Então, na época, eu gastei por volta de 100 mil reais para fazer aquele negócio girar. E o outro erro que eu cometi foi o seguinte, eu falei assim, não, eu não vou fazer nenhum procedimento básico. Não vou fazer limpeza de pele, não vou fazer massagem, não vou fazer nada disso. O meu negócio é estética avançada e tudo mais. Como eu não dependia exatamente da clínica para sobreviver, eu me dei esse luxo que, na verdade, como negócio, como empreendimento, não foi uma boa alternativa e já te conta esse segredo aqui. Então, o segmento de estética invasiva, ela chama muita atenção das pessoas, porque para ela começar, ela precisa de poucas coisas. O investimento é baixo, eu vou precisar de equipamentos, vou precisar, vou escrever aqui para você, eu vou precisar de utensílios e vou precisar também de seringa e mais agulha, mais produto. E eu vou te falar mais, tem pessoas que elas começam só daqui para frente, sem equipamentos nenhum. Elas começam utilizando utensílios, tá? O que eu posso chamar aqui de utensílio? Uma maca, por exemplo, uma lupa para melhorar a sua visualização do cliente e tudo mais. A seringa, a agulha, produtos para meso, ou toxina, ou preenchedores cutâneos. O arsenal está pronto aqui. Se você for trabalhar com a hidrolipoclasia, você precisa de soro fisiológico, mais ultrassom. E, na verdade, eu te proporia, na verdade, nesse tópico de investimento, alguns itens. Equipamentos. Equipamento, eu te recomendaria uma radiofrequência, mais um ultrassom. Por que eu te proponho isso? Porque aqui, 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 eu não consigo resolver todas as dores do meu cliente. Porque, muitas vezes, o que ele quer? Ele quer combater uma gordura localizada, ele quer combater uma flacidez facial ou corpórea. Ele quer também ter um rejuvenescimento. E só com esses produtos a gente não consegue. Porque, por exemplo, a flacidez, seja ela corpórea ou cutânea, ela precisa de um outro estímulo que não é só o produto. Eu preciso de um equipamento. Quem faz isso muito bem é a radiofrequência. Se for corpórea, ela vai trabalhar tanto a flacidez quanto a gordura localizada. E você sabendo trabalhar junto com a mesoterapia, ela vai te trazer muito resultado. Mas, em tudo, você consegue trabalhar com mesoterapia e radiofrequência. Cobre uma grande parte. Posso usar tanto facial quanto corporal. Mas eu sempre tenho aqueles clientes que têm complicações de saúde que não me permitem usar uma cafeína ou uma outra substância do tipo que possa dificultar o meu dia a dia. Ou então, possa ser potencializada as intercorrentes. Se eu, para uma pessoa que é hipertensa, mesmo que ela esteja controlada, se eu começar a administrar cafeína nela, provavelmente ela vai ter uma alteração. Então, eu uso recursos, por exemplo, a hidrolipoclasia, para tratar a gordura localizada sem usar substâncias ativas expressivas. Mas eu, meio que mecanicamente, claro que você está entendendo o que eu estou falando que mecanicamente, eu injeto soro no lugar, venho com ultrassom e promovo a implosão de gordura. E isso faz com que eu tenha o resultado certo para a pessoa certa, mesmo ela tendo uma complicação que, de repente, limitaria a minha atuação. Então, isso que eu te falei anteriormente, se você está capacitado, se você escolheu a área de atuação, essa sua visão abre e aí você consegue entender quais são os recursos. na verdade, eu não quero falar mal a respeito das empresas de equipamento, mas não vale a pena você chegar lá e fazer um enxoval, vamos dizer assim, ou equipar toda a sua clínica para colocar foto no Facebook ou no Instagram. Desculpa, isso não atrai cliente, o que atrai cliente é o resultado e o que ele conta pelos colegas dele. Então, eu falo que equipamento você deve utilizar, ah, mas eu quero fazer limpeza de pele, você deve fazer. Se você não tem essa habilidade, você deve ter um colega, um parceiro ou contratar alguém de uma forma que você possa pagar para fazer esse tipo de serviço, tanto limpeza de pele, quanto massagem modeladora, como drenagem linfática. Então, para limpeza de pele, eu não preciso de equipamento. Eu posso usar uma toalha aquecida, tenho vários recursos, cremes hidratantes, que vai facilitar o meu processo, mas a radiofrequência, para trabalhar gordura localizada, mais flacidez, mais celulite, não dá para substituir. O ultrassom, para te ajudar nessa técnica de hidrolipo, também não dá para substituir. E mais os produtos. Então, se você tem como objetivo ter a clínica, o que eu te diria? Primeiro passo é você cotar e comprar esses equipamentos, antes de alugar um lugar. Ainda não sei onde eu vou pôr. Tudo bem, você vai comprar dois equipamentos, eles vão ocupar pouco espaço na sua casa, você pode parcelar isso de 12 a 24 vezes, dependendo de quem você vai comprar. Você já comprou equipamento. Ultrassom é o mais simples, é o de 3 MHz. Radiofrequência já é um equipamento que não é tão barato assim, mas você pode comprar a versão mais simples, que seja mais completa, dentro daquilo que você quer comprar. Deixa eu te explicar melhor. Tem radiofrequência? Ela pode custar 25, 30 mil. Mas, por exemplo, você tem radiofrequência, que ela custa de 5 a 8 mil reais, e ela atende perfeitamente aquilo que você precisa fazer quando o assunto é gordura localizada, celulite e tudo mais. Nesse momento que eu quero que você preste atenção para entender a diferença da experiência acumulada com alguém que se aventura. Então, aqui é uma radiofrequência, você vai gastar, vai, vou estimar aqui, por volta de 7 mil reais, uma boa radiofrequência, um bom ultrassom, você vai gastar aí 2 mil reais. começando a falar de um investimento em equipamentos, equipamentos, falei aí de 9 mil reais. Vamos falar de uma maca, uma maca confortável para você atender a necessidade do seu cliente. É importante que não seja aquela maca de atendimento domiciliar. porque, geralmente, essa maca de atendimento domiciliar, quando o cliente deita nela, dependendo do peso, do tamanho do cliente, ele vai se sentir muito inseguro. Então, invista nisso. Uma boa maca, ela pode custar aí uns 1.500 reais. Tá? Isso daí, olha, estou te dando os números. Tá? E, aqui, você pode falar assim, bom, se você for ver um vídeo que eu falo de mesoterapia, eu falo em menos de 20 substâncias, e você consegue atender todos os protocolos, capilar, facial, e corporal. Ali, se você for investir em produtos, tendo uma gama de substâncias, que você, qualquer cliente que chega na sua frente que você consegue atender, você vai gastar por volta de mil reais também, entre mil, mil e quinhentos reais. Se você for fazer hidrolipo, você vai gastar sorofisiológico, que você consegue comprar aí 20 flaconetes com 15 reais. Pagando caro. Né? Bom, você tá vendo o que tá se desenhando aqui na sua frente, quando você tá falando de dinheiro. Então, veja só, que eu te desenhei, agora, se você for trabalhar com toxina em preenchimento, aí, uma toxina aí, de mil e de cem unidades, ela vai te custar por volta de setecentos e cinquenta, oitocentos reais. Um preenchedor por volta de quatrocentos reais. Bom, vamos somar tudo isso daqui, nove mil de equipamento, mais uma maca, dez mil e quinhentos, mais mil e quinhentos, doze mil, né? Vamos pegar aqui uma toxina, estou em doze mil, né? Vamos pegar uma toxina pra você ter e mais um preenchedor, mais mil cento e cinquenta. Seringa, agulha, gás e álcool, vamos colocar aqui mais cem reais. Nós estamos falando em três mil e duzentos e cinquenta reais. ok? Então, sendo que essa parte aqui, ó, você consegue fazer em dez vezes, vinte e quatro vezes, tá? Então, só pra você entender que às vezes você pode falar assim, ah, vou pegar um serviço de uma franquia e tudo bem. Então, eu tô te falando aqui o que você precisa pensar em dinheiro pra montar sua clínica inicialmente. Tá? E isso tudo você pode fazer antes de locar a sua sala. porque a locação da sala eu quero te dizer que é um outro passo que não é só você achar um lugar bonitinho adequado. Ele tem que atender a legislação vigente. E isso é muito importante pra você. A legislação vigente ela tem que conversar com tudo isso. aí digamos que depois disso daqui você já definiu bom já sei com o que eu vou trabalhar quais são as substâncias e o próximo passo vai ser a locação. Pensando aí na locação bom ter um lugar por exemplo minha clínica hoje ela tem 30 metros quadrados e me atende na sua totalidade trabalho eu mais uma profissional a gente se reveza com horários e tudo mais a gente tem um bom espaço pra atender o cliente eu tenho minha sala tenho uma recepção pequena como eu trabalho com o horário agendado ok numa boa região aqui de Jundiaí um aluguel de mais ou menos mil e quinhentos reais tá bom então é importante você ver aqui também o seguinte olha que essa locação é bom você ter aí uns três meses de fôlego de carta na manga mais quatro mil e quinhentos reais certo pra você falar assim bom e eu fiz essa separação toda e eu te recomendaria hoje que não fizesse que você de preferência fosse pra um lugar que tivesse uma portaria compartilhada que alguém te interfonasse e dissesse assim pra você ó seu cliente tal chegou se você já estiver disponível pra atender fala de peça pra que ele entre se ele não estiver aguarde um pouquinho então tem muitos prédios hoje que ele tem essas salas com essas características porque necessariamente você não precisa estar num ponto comercial visível porque a melhor forma de divulgação hoje é o marketing digital então você tem que ter um investimento no seu instagram no seu facebook na ferramenta digital que você melhor se identifique ou que você tem alguém pra fazer isso pra você e o seu cliente vai entrar em contato com você pelo whatsapp vai entrar pelo facebook pelo instagram e assim você acompanha a sua agenda inclusive tem sistemas de gerenciamento de clínica que disponibilizam aplicativo que o próprio cliente pode agendar e ele custa esse gerenciador tem alguns aí você pode pesquisar não vou fazer propaganda aqui pra não parecer que eu estou sendo patrocinado por ninguém mas aí que eles vão de 40 a 100 reais vou te falar que com 40 você sendo um profissional que tenha mais uma ou duas pessoas com você até 6 pessoas e 40 é o valor da mensalidade entendeu olha só o que a gente está compondo aqui de preço e aí aquela regra de ter pelo menos os 3 meses 40 vezes 3 120 reais e vamos pensar em despesas fixas por mês telefones celular e tal internet vamos falar aí em 100 reais vezes 3 também 300 reais então quanto que vai custar a sua independência de ter sua clínica inicialmente falando aqui vamos colocar aqui uma pequena adequação aí a reforma se você melhor você pegar um lugar que esteja pronto que é você colocar uma mesa um computador e começar o seu trabalho uma reforma aí uma pintura alguma coisa numa sala pequena não vai te custar tanto mas vamos colocar aqui estimando alto 3.500 reais olha só o quanto que a gente está falando de investimento aqui para dar aquela boa parcelada eu já tinha somado aqui vamos fazer essa soma que eu estou falando aqui em 4.500 mais 3.500 8.000 reais e mais 3.120 8.420 8.420 8.420 8.420 8.420 8.420 8.420 8.420 essa é uma parte estrutural aí então a gente está falando mais uma mesa uma cadeira vamos arredondar isso vamos colocar aqui mesa mais cadeiras vamos colocar aqui mais 1.500 reais uma coisa simples um passo de cada vez lembra que eu estava falando disso para você então vamos arredondar aqui esse investimento para 10.000 reais e a gente tinha falado inicialmente de 13 vamos fechar essa conta 13.250 mais 10.000 reais estamos falando em 23.250 para você conquistar seu sonho muito mais barato do que um carro popular imagina tem pessoas que o sonho dela tem um carro carro zero aqui por menos do que isso você tem um negócio que pode te render um faturamento entre 5 e 10 mil reais vai depender da sua transição vai depender de como você vai trabalhar isso e você pode chegar a um limite claro de 50 mil reais por mês e é claro que esses números vão mudando porque você vai gastar mais produto você vai precisar de mais gente e tal mas você pode perfeitamente alcançar e escalar valores expressivos mas olha 23.000 reais e 250 seu sonho vamos colocar mais uma gordurinha aqui 10% de margem de erro mais ou menos que você gaste menos ou que você gaste mais não sei mas vamos colocar para mais que é para a gente falar assim bom eu tenho mais 2.325 de margem de erro arredondando aqui vamos deixar perto dos 26.000 K tá 26.000 K de investimento bom razoável quem começa o negócio com esse valor então para você que é um profissional de saúde para você ter uma ideia do que é o investimento que você pode ter para trabalhar com invasivos e eu falo do invasivos por conta do que eu te mostrei equipamentos a quantidade mínima marca produtos para iniciar os EPIs e você não pode esquecer que essa estrutura ela tem que seguir o padrão de saúde então eu posso ter uma sala onde tem minha mesa a marca e os equipamentos posso desde que ela atenda as características sanitárias que são necessárias então eu vou ter que pensar em um banheiro eu vou ter que pensar é é numa pia para lavar a mão vou ter que pensar no gerenciamento de resíduos ou seja vou ter que ter uma caixa de pérforo cortante vou ter que ter um lixo branco para descartar a gase que foi suja por sangue vou ter que gastar vou ter que também pensar no lixo comum que é uma outra preocupação que eu tenho vou ter que pensar inclusive no sistema de coleta que ele pode ser muito simples só para você ter ideia assim cabeleireiros cabeleireiros barbeiros segmentos segmentos menos complexos eles conseguem ter esse sistema de coleta e organização sem grande dificuldade não seja você aquela pessoa que vai colocar todas essas dificuldades na frente inicialmente elas dão trabalho você sabe que uma das coisas que pegava para mim era essa coisa do gerenciamento de resíduos porque eu pensava assim sempre pensei eu trabalhei em drogarias grandes redes trabalhei em hospitais então a gente tinha todos aqueles planos de gerenciamento de resíduos porque a gente tinha que descartar medicamentos a gente tinha que descartar seringa agulha a gente tinha que se preocupar com a gestão desses resíduos e eu pensava assim poxa como que eu vou fazer isso para a clínica já que é menor talvez a empresa que eu vá contratar para fazer essa coleta não queira vir buscar porque a quantidade é pequena eu vou ter que pagar também por isso não vou ter que pagar e sabe como que eu resolvi isso? com um e-mail eu liguei lá na na vigilância sanitária da minha região e falei para eles o seguinte falei olha eu preciso de um sistema de coleta o que vocês indicam? ó meu KINAI é esse minha licença de funcionamento é essa quem que vocês indicam? liga para tal pessoa aí eu liguei para a pessoa responsável por isso da prefeitura ela falou assim mande um e-mail para essa para esse departamento mandei um e-mail para o departamento eles me relacionaram lá alguns documentos eles pediram meu CNPJ minha licença sanitária me pediram o meu nome completo o contrato social eu mandei aquilo e para mim a surpresa no mesmo dia de tarde que era o dia deles passarem ali para coletar eles já vieram coletar com custo zero então antes da gente ir lá e verificar não fique você criando as dificuldades e os empecilhos para você administrar e às vezes você negligencia isso então quanto mais organizado a gente tiver nessa situação toda aqui é melhor para você porque isso vai transparecer para o seu cliente e você também vai se sentir seguro e vai estar atendendo a legislação vigente de uma forma muito interessante e legal então todas aquelas preocupações que os profissionais têm com os outros profissionais que vão denunciar que vão fazer isso que vão fazer aquilo porque teve um ato médico ou teve isso ou aquilo você seguindo passo a passo a legislação vai atender aí a sua expectativa e vai resolver seu problema de forma geral entendeu então veja mais um passo dado será que você imaginava que pudesse ser dessa forma a grande o grande investimento que a gente tem que fazer depois da capacitação o grande investimento é a gente simplificar o processo não abreviar mas simplificar o processo isso nos dá tempo nos dá agilidade e o retorno e o retorno disso é menos investimento financeiro e mais retorno financeiro e quando a gente pensa também em tudo isso eu te falo aqui numa reserva de três meses estou sendo aqui bem contido o que você tem aqui nesse contexto dá com segurança para você trabalhar com seis meses não deprecie o valor do seu produto porque ai eu estou começando ai não sei o que valorize o seu produto dê para o seu cliente aquilo que você gostaria de receber de uma forma assim bacana porque você vai ter dele essa resposta positiva pode não ser na velocidade por isso que eu te falei no começo da nossa conversa da transição ah Nilson mas ai eu vou ter que ter uma jornada dupla ou tripla se programe para isso que o investimento do seu tempo você lembra que eu falei que era o mais caro eu estou abreviando uma parte aqui eu não consigo abreviar outras a outra parte é sua é você debruçar desenhar e executar o seu projeto então isso é bastante importante e você deve ter isso em mente ok então aqui a gente finalizou a parte de investimento e planejamento você viu que eu te mostrei um passo a passo compra o primeiro equipamento veja as substâncias e tal depois que você se capacitou se especializou e vá fazendo esse passo a passo que ele não vai te pesar e quando você ver tudo isso já vai estar em condição de pleno funcionamento e dentro da legislação vigente ok